Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo, entendeu? Que é um vídeo provando comidas E dessa vez a gente foi lá no Lideli, que é um supermercado que eu achava que era português, mas era alemão Porém vende muita coisa portuguesa E acabei de perceber a hora que eu tava montando aqui a mesa, que são tudo da mesma marca É da marca Favorina E... Tem panetone Favorito com farinha Eu fui enganado, só quero deixar claro isso Porque a Bruna, ela falou, ah, vou comprar essas coisinhas pra mim E eu falei, mano, vou comprar o que você quiser pra você E aí eu descobri que eu vou ter que provar também São coisas de Natal Tava lá na sessão de Natal, tinha mais coisas, porém era em grande quantidade Como só eu gosto dessas coisas Então eu falei, cara, eu conheço bem a pessoa que eu sou Eu não tenho controle, vou comer o negócio inteiro Mas basicamente era isso que tinha lá O que é muito famoso aqui na França Eu acho que na Europa no geral, eu acho que não é só na França Mas de Natal é esses torrones aqui, ó Meu pai ama Eu vejo esses torrones, eu lembro do meu pai E esse aqui é sortido Então é isso, já deixa seu like logo no começo do vídeo Se inscreva no canal E bora pro vídeo Com qual a gente começa primeiro? Eu tô super ansiosa por esse aqui, eu acho que esse aqui nem é natalino Mas tava lá na sessão de Natal E aí eu amei Que é uma trufa com caramelo Que seria um eclate Ah, é um creme deles aqui Vamos ver então E sabe o que é cruel? É que é caramelo salgado Mano, não faz sentido na minha cabeça alguém ter inventado um caramelo salgado É porque dá uma quebrada no doce Então, mas se eu comer um caramelo é que eu quero doce Nossa, olha o cheiro de caramelo Que delícia Cheiro bom, hein Nossa, parece aquela balinha da Toffee de caramelo Ai, eu queria tanto que ela Alguém lembra dessa balinha aí? Eu acho que vende ainda, né? Ô, ela tá fazendo público com várias blogueiras Eu vi esses dias no Stories Olha a Toffee Olha isso, vamos ver Vou mostrar pra vocês deles como que é melhor Então, ela é assim, ó Ela vem aí com chocolate Parece cacau Vamos provar Pega aí Pega aí, pega aí Só quero dizer que eu fui enganada Que eu achei que ia vir assim, ó Recheado um caramelo Mas não tem nada dentro Você para de ser mentiroso Porque você não provou Pega, tô Eu tô machigando, Bruno Gente, o Vinícius era muito falso Não, amor Hoje não era o meu dia Pode? Vai Eu tô vendo caramelo salgado daqui Eu não tô vendo Aqui Nossa, Vinícius Nossa É meio amargo Aí no final que fica gostoso Você sente o gosto do caramelo Chocolate com sal É igual Alguém em casa gosta de chocolate com pimenta? Chocolate com pimenta Chocolate com sal Eu acho que mata a intenção do negócio Ó, salgado, amor É bom Mas eu esperava mais Eu esperava um recheio de caramelo dentro Mas não É tipo uns açúcares que tem De caramelo salgado Não é de todo ruim não Se tirasse o sal ia ficar muito bom Ah não Sal que dá o tchan Então tá bom Próximo Vamos nesse daqui logo Que o Vinícius não tá nada feliz Que chama Marzipal Marzipal Ele tem 40% de amêndoas Que é a coisa que eu Menos gosto E aqui na França Além da amêndoa ser Muito mais barata que é no Brasil Eles colocam Em absolutamente todos os doces amêndoas Tudo que tem gosto de nozes Eu não sou muito chegado Porque eu acho que tudo a gosto é igual Não é nozes É amêndoas Amêndoas é amêndoas nozes é nossa E é bonitinho Parece sabe o que Vou falar pra vocês Pêssego Não Também Mas aqueles doces que dava em casamento Que era de leite ninho Que faz o formato assim sabe Ai saudades Eu lembro que a minha mãe Quando eu trabalhava fora Trazeria isso aqui Mano parece um pêssego Olha isso É melente? Muito bonito Não Melente Melente Que seria um melente É melente E ele é mais durinho do que eu pensava E é pesado Tem a textura E a aparência do Realmente do leite ninho O cheiro é bem gostoso Mas não tem gosto de leite ninho Que cheiro é esse? Laranja? O meu tem cheiro de maria fedida O meu tem um cheiro muito gostoso Cheiro de maria fedida Eu não gostei não Vocês viram a cara dele Lembrei do que tem gosto Cheiro Tem cheiro de madeleine Madeleine é um docinho francês Que dá muito na onde eu trabalho Mas muito E tem um madeleine de laranja É o cheiro do madeleine de laranja Nossa horrível Eu gostei Parece massa de Biscuit Massinha quando você Igualzinha Massinha de biscuit Mas nem parece que tem amêndoa No final das contas Amêndoa não tem gosto caramba Amêndoa é aquele negócio branco Ele nem sabe o que é Entendeu? Pra ele é tudo igual Mas não é nada igual Mano eu já tô aqui O trem não vai Fica uma mata Esse daqui Esse é bom hein É Agora É um pão de Temperos Temperos Isso E os temperos são Laranja Confitadas Com canela Basicamente isso E é aquela bolacha Que eu falei pra vocês De pão de mel Sabe que ele Vou deixar a foto aqui pra vocês Minha mãe comprava em todas as compras E dessa vez veio o formato da bolacha Embanhado de chocolate Só que é de laranja Não tinha de mel Se tivesse de mel Nossa É coisa de laranja É coisa de laranja Costuma ser boa Não curto não Bolo de laranja Essas coisas eu não curto E aí uma vez Eu vi a galera na internet Perguntando Por que que até hoje Eu não vi sorvete de laranja Porque é verdade né Caraca A galera é ninja Nunca tinha falado Pensar ninja Não tem sorvete de laranja Tem de limão Tem de tudo Mas não tem de maçã também É verdade Não tem de maçã E ele é assim ó Acho que agora Vocês já vão saber qual que é É esse formato que vendia Que vende ainda né Só que é menor Nossa o cheiro é bom mesmo Não tem cheiro de laranja Poxa Vamos ver Hum Cheiro de pão de mel Hum Mano é igualzinho Pão de mel que compra Com leve toque de laranja Pão de mel Muito gostoso É mano Só que tem um gosto de canela Bem forte Você que não gosta Canela? Uhum É mesmo Olha com açúcar Gosto de trá de canela É o que eu compro Que aí ninguém pede Você compra o outro Todo mundo Pô dá um trá de gente aí O de canela A galera sente cheiro Fica assim Não mais né Na França não tem trá de gente Sacanagem Isso aqui não é ruim não Gostei disso aqui Ele foi o melhor até agora Eu vou fazer um cafezinho agora E vou Tomar com ele Hum Esse aqui vai Tá pra colocar em cima Assim do café Ele dá uma Esse aqui já vai ser Meu cafezinho da tarde já Aí tá vendo Tá vendo como ele gostou Antes de agora O próximo e penúltimo Que o último Vai ser o ponetone Esse aqui é um sortido De torron São os torrones Que eu falei que eu lembro Do meu pai Comenta aí se você gosta de torrone Comenta aí Normalmente é a pessoa mais velha Que gosta de torrone Eu me incluo nessa Nesse grupo Porque eu gosto de torrone E esse aqui tem de amêndoas Com cacau Só de amêndoas Nozes e creme E nozes de coco Que é coco Que bonitinho Vem tudo fechar Ai gosto assim Deixa eu falar Nozes de coco Nozes de coco Coco é coco Olha que bonitinho Cara Amei Vem tudo assim Ó Muito melhor Quanto custou esse aí Dá a impressão De ser caro esse trem Esse Eu acho que esse foi o mais caro Eu acho que foi 5 euros 4,99 Negócio sim Mas vem tudo bonitinho Dá pra gente abrir um Como você que você não gosta Eu vou abrir aqui O que eu Esse aqui é de coco Deixa eu provar o de coco Calita Nossa Que emoção É coco mesmo Galera Olha É cocada Cocada? Você gosta de cocada? É cocada Nossa Vinícius come num Assim Numa vontade Que olha Se ele estivesse vendendo Certeza que ninguém Compraria as coisas É coco Esse é coco Coco puro Não tem nada de Nada Entendeu? É coco Gostei Quero esse aqui O que seria? Blando Marlon blando Nossa Esse aqui tá Derretendo Nossa Que o cheiro Tá me agradando Não 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 me gusta Muito Uma mordida Considerável Mordidinha assim Você não vai sentir o gosto Não é bom Tem gosto de Medoim Também Paçoca Não mas Vem um gosto de Hamburguer na minha boca Que viagem Que viagem é essa Será que eu tô doida Toma Morde de novo Não Tô sentindo Falso É bom que não é aqueles durão Eu acho que o durão vai ser esse daqui Esse aqui ó Esse aí também Ele lembra muito uma paçoca Só que dá a impressão Mas dá a impressão Que ele tem alguma gordura Que é um pouco mais Queimada Deu? Deu pra pegar? O óleo pra dar a liga É meio queimado Aí esse aqui é o original mesmo Esse é o torrone Que conhecemos Como conhecemos Não precisamos experimentar Não Mas esse aqui tá parecendo diferente Esse aqui tá parecendo Bolachia Olha a casquinha Porra Ó moleque Dá pra ver Tá aqui Nossa mãe do céu Quase que sai o pivô Você ouviu? Esse é um torrone torrado Esse é bom Nossa eu amei Muito bom também Dá uma batida antes Pra dar uma Pré-quebrada Gostei também Muito amendoim E vem dois de cada O que você tá rindo? O Vinícius tá tão feliz nesse vídeo Ele falou Amor Eu não precisava comer Eu não tava esperando Eu juro pra vocês Que eu fui enganado Eu vou comprar pra mim Eu falei Mano Vamos pro que você quiser Meu amor Esse É Nozes Nozes e creme Bom Esse também Resumindo Gostei de todos Falta só Que diferença desse pra esse Ah é diferente Você não gostou? Você não gostou? Eu gostei Olha esse É caramelizado Perfeito Morre Eu acabei de comer esse Não Esse é outro Esse que é caramelizado É caramelizado Eu acabei de comer esse Eu acabei de comer esse Benito Você não comeu esse Que eu sei É o Bruna Não, assim Não comendo assim não Nossa, eu amei esse É até caramelizado É caramelizado torron querido, torron é a base do que? De amendoim, não é amêndoas. Amor, não, assim não. E é salgado de novo. O seu paladar tá salgado. Tudo tem amêndoas com o mesmo gosto pra mim. Eu amei, mas o meu favorito foi o torrone com caramelizado, com acho que é meio que o original. O de coco é coco. Resumindo, gostei de todos. Sorry o francês, vocês não vão ganhar dessa vez, porque os outros que a gente provou no outro vídeo, o primeiro, se você não assistiu, assiste lá. Que tinha um monte de cachaça, os bolsos que a gente provou. Aquilo, eu tava animada, assiste aí. Eu levei na empresa, não durou meia hora. Eles comeram tudo. Comia um e falava vamos ver isso aqui, tem bastante álcool, hein? É, mano? Mas é deles que eu queria saber. Ela já enche a cesta, já uns cinco, já. E aí eu comprei, eu mostrei pra vocês no vlog, eu comprei o Mon Chery, que eu não tinha provado ainda. Eu levei pra chefe da minha mãe quando a gente foi pro Brasil, que a minha mãe pediu, que ela falou que ela gostava. E até então, ela nunca me... Porque eu não sou muito fã de chocolate preto, eu prefiro chocolate branco que não é chocolate, né? É gordura. Mas eu gosto da gordura. Aí eu comprei na expectativa do quê? De ter uma cereja. E não, é um licor com gosto de cachaça. Aí eu dei pra eles também. E o último, confesso que eu não sou muito fã de panetone, mas... Você prefere chocotone, né? Sim, mil vezes chocotone. Mas, já que, né... Eu queria um chocotone caseiro. Seis quilos de chocolate e só um chocolatozinho pra... Olha o tamanzinho. Bonitinho. Ah, bonitinho. Quer pegar uma faca? Sim, melhor pegar uma faca. O Vinicius tá... Gente, esse foi o vídeo que o Vinicius tá mais feliz de todos a gente tá gravando. A alegria dele chegou aí na sua casa. O cheiro me gusta mucho. Quando eu falo assim pra vocês, gente, eu acho que a única coisa que eu não como é cocô. Eita! Que nojo! E pedra que não dá pra engolir. Mas quando eu falo assim, não gosto. Mas eu como, entendeu? Não gosto, butch, mas eu como. É igual açaí. Açaí é outra coisa que eu não gosto. Eu não gosto, mas eu como. Se eu tuxar leite... Nossa, querido! Você vai cortar quem aqui? Me explica. Vamos lá. Eu vou ter pra comer um chocolatinho ali na cozinha. Vocês viram, né? Nossa! Veio bem escasso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na câmera do celular. Veio nada aí. Veio nada. Cadê as frutas caramelizadas? Nossa, de joelho. Não, não é caramelizado. É... Seca? Não. A fruta é seca. Tá escrito aqui. Pera. Não, eu preciso saber o nome dessa fruta. Fruta... Ai, gente. Puta é seca? Não, também. Mas é... Escreve o nome dessa fruta. Que ódio. Cristalizada? Ah! Comenta aí se você sabe. Que raiva. Mas veio faltando aqui, hein? Então corta aqui de novo aqui, ó. Veio faltando. E... Sabe o que tinha lá? Essa trufa... Recheada com frutas cristalizadas. Lembrei. É cristalizada mesmo. Cristalizada. Vocês têm noção? Eu falei... Hum... Não. Só vou levar um panetone. Vai. Aí come um, né? Individo um no meio. Esse aqui pra tomar no café da manhã é tão bom. Muito bom. Aí eu quero esse pedaço aqui, ó. Tô. Já morde aqui a ponta, ó. Porque tem menos fruta. Para de ser fresca. Ah, tá. Ah! Eu não gosto da uva passas aqui. Eu gosto de comer ela pura. Eu gosto das frutas cristalizadas mesmo, sabe? Que tem... Um panetone muito parecido com o do Brasil. Macio. Uhum. E esse aqui veio da onde? Não é uma coisa que eu amo. Esse daqui veio da... De Dublin. Isso é de Dublin. Entre um panetone e um pão, eu fico com um pão. Né? Isso é óbvio também. Comenta aí se você é chin panetone ou chin chocotone. Mas o chocotone pra mim também. Você não... Prefiro o chocotone. Uhum. Mas tipo assim, se não tiver também, passa tranquilo. Ah, tá bom. Mas aí, entre escolher um outro... É que eu tenho uma teoria. É o seguinte, ó. Você comeu lasanha uma vez, certo? Posso falar minha teoria? Uhum. Lasanha você vai querer comer direto. Em janeiro, em fevereiro, em abril, em março. Você vai... Se chocotone fosse tão, tão bom, panetone, ia vender o ano todo. A galera ia falar, mano... Mas vende duas vezes ao ano. Esse lasque que é Natal, eu quero porque é bom. Então é sinal que assim, aquele negócio que você espera o ano todo e dá de presente, sabe? Tipo, se eu vejo panetone, é mais um negócio pra dar de lambrancinha do que... Qual que é o nome? Ai, que dá no Natal também. Só muda o formato, mas é panetone também. Na Páscoa, não é? Eu esqueci o nome. Lombo, é. Copa? Copa Lomba? Copa Lomba, será? Não sei se é isso. Não, Copa Lomba eu acho que é carne. Vamos ver aqui. Uma Colomba. Colomba Pascoal. Colomba Pascoal. E eu tô na Copa Lomba. Copa Lomba. Aí deu pra ver que tá ao menos assim na linha. Sim, tá na linha. Não, eu tô brincando. Tem gente que gosta bastante. Eu sei que tem muita gente que faz pra vender. E os caseiros são maravilhosos. É, os caseiros são muito melhores. Então, se tiver alguém perto da sua casa que faz, ajude aí, cara. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Exatamente. Uma massa caseira não tem pra ninguém. Verdade. E tem as marcas conhecidas, né? Que a gente já sabe. Mas então é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui foi um especial de Lidl. Que são tudo do Lidl. E tudo da mesma marca. Favorina. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal. E Toffy patrocina nóis. Toffy patrocina nóis. Manda aqui pra França, Toffy. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.